Tá filmando? Amor é meu, o tigre até agora eu não achei mais o papagaio brasileiro, eu achei. Guarda como é pequenininho. Você tá falando em português, ela não vai entender nada. Entende? Amor é meu, o tigre eu não trovato, pero o papagalo eu trovato. Guarda como é piccolo o nosso papagalo brasileiro. Tchau!